Aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos, nós devemos ir. Porque a palavra de Deus diz que Ele é conosco, que é Ele que lutará por nós. Então nós não devemos temer. Neste momento eu queria que todos ficassem de pé. Que nós alemássemos nosso coração a Deus. Falássemos com Deus neste momento agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Porque a ecoterapia não seria a ecoterapia se Deus não estivesse na frente deste negócio. Tudo o que nós fazemos é Deus quem nos permite que façamos. Se hoje nós temos essa ecoterapia, nós temos animais, nós temos ajuda, é porque Deus providenciou que nós ativéssemos. Não é verdade? Então vamos agradecer a Deus por este momento. Vamos agradecer a Deus pela vida de cada um que está aqui por cada parceiro. Gente, muito obrigada, porque vocês não sabem o quanto nosso coração fica feliz por esse trabalho. É muito bom trabalhar com essas crianças. Então vamos agradecer a Deus por tudo isso em nome de Jesus. Que chame-se em nossos olhos. Senhor, meu Deus, nos coloquemos aqui, ó Pai. Na Tua presença, Senhor Jesus de triângulo, te deixe na mente. Para te agradecer, Senhor Jesus, por nossos dias. Para te agradecer por nossa vida. Para te agradecer por toda a paz, por todo o amor que o Senhor tem nos dado. Nós sabemos, Senhor Jesus, que os dias são difíceis. Mas nós sabemos que contigo nós sabemos tudo. Nós sabemos que o que o Senhor tem entregado em nossas mãos, o Senhor vai à frente. O Senhor tomou o caminho e o Senhor abre as portas. Para que nós consigamos conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela vida de cada ser que se encontre aqui neste lugar, Senhor Jesus. Abençoa a vida de cada um deles. Protege-os. Tome em Tuas mãos, Senhor Jesus, para que cada um faça a Tua vontade, não a nossa. Para que cada um venha a caminhar no Teu caminho, Senhor Jesus. Para que nós sejamos servos e sempre sejamos servos, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer a Deus por vida de cada criança, pois o Senhor já tinha dito que o reino dos céus a elas pertencem. E nós acreditamos, Deus, porque a cada pureza morava essa criança maravilhosa. Obrigado pela vida de cada um, de cada pai, o Deus que vem se esforçar. Que tem dado o Seu melhor para proteger os Seus filhos. Para mostrar-lhes o caminho, Deus. Continua-lhe dando força, dando virtude e dando coragem ao Pai. Para enfrentar os desafios desse mundo. Nós queremos te agradecer por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus.